Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje visitar o Museu do Louvre aqui em Paris e também em algumas partes da cidade. Espero que vocês gostem. Música Preparados para conhecer essa coisa linda que é o Museu do Louvre em 160 mil metros quadrados ele é absolutamente enorme não tem como visitar todo o museu em um dia só. Música Essa fortaleza do século XII antes de ser museu ela foi residência de alguns monarcas na França. Música O que muitos não sabem é que o Louvre não tem só obras de arte ele também tem várias esculturas Música A coleção do museu abrange mais de 300 mil obras anteriores a 1948 mas são expostas aproximadamente 35 mil então tem muitas obras que são guardadas que o público nem vê Música mesmo com o mapa em mãos que você pega na entrada do museu é bem difícil não se perder porque nossa ele tem muitos lugares para ir tem andares tem piso superior piso inferior então peguem o mapa quando vocês forem visitar que é a melhor coisa porque mesmo com o mapa a gente quase se perdeu Música 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 Claro que a grande artista do lugar vamos dizer assim é a Mona Lisa a grande famosa Mona Lisa quer dizer não tão grande assim porque é um quadrinho bem pequenininho mas é muito visado a grande dica é você se você quer ver a Mona Lisa você chegar de manhã cedo e já ir direto para onde está a Mona Lisa essa era a nossa ideia só que naquele dia a Mona Lisa tinha mudado de lugar ela não estava onde dizia no mapa então acabamos nos perdendo no caminho quando chegamos quando chegamos onde realmente estava a Mona Lisa ficamos numa fila de uma hora e meia até conseguir ver ela Música tanto para ver a Mona Lisa como os outros os outros quadros e o museu inteiro que é enorme e não podemos dizer que não cansa porque cansa mesmo a ideia é vá com o espírito aventureiro e se divirta porque vai cansar mesmo então aproveite o momento e se a sua viagem permitir visite em mais de um dia o Museu do Louvre porque com certeza tem como aproveitar de montão espero que vocês tenham gostado do vídeo e das imagens que a gente fez não deixem de visitar esse incrível museu se vocês estiverem passando por Paris e até o próximo vídeo tchau